O Rio é poesia O sistema hipocrisia É no arrastão do meio-dia Que se revela O estrago da novela Sobre a favela Sabe lá O que um dia poderia Mas o poder só ria E ria, e ria, e ria O Rio já foi poesia O Rio é poesia O sistema hipocrisia É no arrastão do meio-dia Que se revela O estrago da novela Sobre a favela Sobre a favela Sabe lá o que um dia poderia Mas o poder só ria E ria, e ria, e ria O Rio já foi poesia